No universo de Hunter x Hunter existem personagens fortes e personagens que podem ser mais fortes ainda Mas isso não é diferente da maioria das outras obras Shonen Mas vocês já pensaram em quem podem ser os 10 personagens mais fortes de Hunter x Hunter? Não? Então segue comigo e acompanha esse vídeo até o final Mas antes do vídeo começar, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito Eu queria deixar o recado que essa aqui é a parte 2 desse vídeo, porque ele ficou muito grande Então eu coloquei os 5 primeiros em um outro vídeo, que eu vou deixar no card aqui em cima e na tela final Então você não precisa assistir ele agora, assiste esse vídeo aqui até o final E depois você vai assistir o outro, porque lá está do primeiro até a quinta colocação Aqui vai estar da sexta colocação até a décima primeira Então você precisa assistir aquele outro vídeo, mas assiste depois que assistir esse aqui Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo Morrell é um Hunter que usa um cachimbo gigante e fumaça como armas E foi um dos membros da equipe de Extermínio das Formigas Quimera Sendo também um mestre de Knuckle e Shoot E apesar de não parecer, sim, ele é o sexto personagem mais forte da obra segundo essa lista aqui Ele é um homem de meia idade e alto com uma musculatura grande, com cabelos brancos na altura dos ombros Ele sempre é visto usando óculos de sol Ele normalmente usa uma gravata vermelha e uma camisa cinza, que ele enfia dentro das calças Ele também carrega um cachimbo gigante Como Morrell é um Hunter, ele tem todos os benefícios concedidos por seu status Hunter Ele é um bom estrategista e um lutador experiente Ele usa seu cachimbo não apenas para suas batalhas com Nen ou para utilizar suas habilidades com Nen Mas também como uma arma corpo a corpo que ele balança sozinho e sem esforço, apesar do seu peso Ele também possui uma capacidade pulmonar incomparável e um espírito muito forte Por sua própria afirmação, suas habilidades funcionam melhor como suporte E ele não se considera um lutador muito forte Apesar disso, ele derrotou estrategicamente dois poderosos líderes de esquadrão Ao aumentar o tamanho dos seus músculos, ele pode aumentar sua força e defesa em preparação para um ataque forte Além disso, ele também é valorizado pelos zodíacos por suas habilidades de navegação Assumindo a responsabilidade de dirigir seu navio nas águas do continente negro Morrell é um manipulador Ele é um veterano aclamado como usuário de Nen muito capaz Ele é capaz de utilizar o Ken, embora tenha se assustado com o empurecido Jajankenjigun E este, por sua vez, se desculpou, alegando que seu ataque poderia tê-lo matado Morrell também é um usuário proficiente de Zepso Que juntamente com a sua habilidade de manipulação da fumaça do seu cachimbo Permite que ele se esconda ou esconda sua posição para se esconder ou lançar ataques nos inimigos Ataques esses que são surpresa Além da manipulação, Morrell parece ser habilidoso em aprimoramento Ele usa para aumentar suas habilidades defensivas Morrell resistiu facilmente a numerosos e rápidos golpes de chito Além disso, ele prendeu a respiração com sucesso quando é atingido pelas ondas e pelo redemoinho produzido por Leol Além de suportar a pressão d'água relativamente alta sem muito esforço Puff, um dos guardas reais, não causou dano perceptível a ele com um chute Após o qual Morrell rapidamente se levantou Também parece conceder a ele habilidades de recuperação excepcionais Já que ele foi capaz de se levantar e correr apenas algumas horas depois de sofrer um ferimento profundo Mas mesmo tendo tudo isso ao seu favor Ele também é proficiente em emissão e transmutação Apesar dessa última, se a qual ele tem menos afinidade Uma vez que é feito de aura, a fumaça funciona como uma espécie de Yen Permitindo que ele sinta a presença de qualquer pessoa envolvida nela com muita precisão Ou com precisão suficiente para distinguir as pessoas no local Foi com essa habilidade que ele conseguiu cobrir pelo menos alguns andares do palácio de Meruen E isso efetivamente evita que ele seja obstruído por suas próprias cortinas de fumaça O uso da transmutação também pode estar no centro da sua capacidade de mudar de cor Ou de fazer sua fumaça mudar de cor Sua aura de fumaça é incrivelmente realista Enganando muitos usuários de Nen a pensar que era uma fumaça real ou poeira E como não tem nenhuma combustão envolvida, ela pode ser invocada mesmo debaixo d'água A desvantagem das habilidades relacionadas à fumaça de Morel É que ela não pode ser ativa ou não pode ter novas fumaças sem o seu cachimbo E ele é forçado a confiar na aura restante porque não pode criar mais Acima dele nós temos Yupp, que era o mais jovem dos três guardiões reais de Meruen E o menos inteligente, porém, o quarto personagem mais forte da obra segundo essa lista Yupp é uma espécie de humanoide dos guardas reais Contudo, sua aparência física se assemelha bastante à de um ser humano normal Ele tem seu tipo de Nen de especialização em metamorfose Possuindo uma aura monstruosa nessa forma Ele é capaz de regenerar facilmente toda a estrutura do seu corpo Além de criar olhos por todo ele Deixando a guarda contra o seu inimigo em 100% E ele ataca transformando partes do seu corpo em lâminas Que aí torna ele um inimigo formidável mesmo em sua forma base Sob um estresse mental absurdo durante a invasão da equipe de extermínio Yupp descobre essa nova habilidade, a sua segunda forma O corpo e a aura de Yupp estão cheios de raiva curiosa Até se desencadearem com uma explosão incrivelmente destrutiva A habilidade resulta em grande prazer para Yupp, seguido por um vazio desesperador Ele chega à conclusão de que, através do controle das suas emoções Ele pode controlar o tempo e a liberação da explosão Já na última forma, Yupp também pode transformar todo o seu corpo Em uma criatura semelhante a um centauro Desencadeando sua fúria calmamente Essa forma tem uma extensão parecida com um leme em sua cabeça Uma poderosa foice no seu braço direito E um grande saco amebiano no seu braço esquerdo Que contém toda a sua raiva Acima dele nós temos Isaac Netero, que foi o 12º presidente da Associação Hunter E mestre da Escola de Artes Marciais Shingen Ele é um dos personagens mais poderosos do mundo de Hunter x Hunter Sendo o terceiro no ranking de mais poderosos dessa lista Ele tinha a maior autoridade na Associação Hunter devido ao seu status de presidente Em sua juventude, Netero foi reverenciado como o maior usuário de Nen Ou o usuário de Nen mais poderoso do mundo Embora a taxa de sobrevivência das expedições oficiais ao continente negro Seja de apenas 0,04% Netero pisou nele duas vezes E retornou vivo sem sinais de ferimentos graves Nessas duas expedições que ele fez Mesmo em sua idade avançada, Netero permanece extremamente poderoso Com Morel afirmando que se Netero não pode derrotar um inimigo Então ninguém em toda a Associação Hunter poderia Sobre isso, o presidente objetou que, na velhice, sua força era metade do que costumava ser Colocando-se no nível de Morel e Kinov No entanto, a sinceridade da sua declaração é duvidosa Com Kinov afirmando que Netero é propenso a exagerar E que ele ainda é muito mais forte que os dois Enquanto lutava contra as formigas Kimero O presidente observou que estava recuperando a sua força Sugerindo que parte dela havia sido perdida e estava retornando a ele Ele também é um combatente corpo a corpo muito poderoso Capaz de liberar socos que excedem muito a velocidade do som Além disso, ele é extremamente experiente em artes marciais Netero parece ser capaz de esconder sua verdadeira força Já que mesmo um bom juiz de força como Killua Achava que poderia matá-lo durante o jogo No entanto, Hisoka imediatamente o reconheceu como um oponente digno E mais interessante do que qualquer candidato ou examinador Além disso, ele também tem controle sobre o humano Sobre os seus músculos Bem como a capacidade de melhorar sua visão Formando só um círculo Com seu dedo indicador e o polegar E espiando-o através dele Além disso, Netero é um praticante extremamente poderoso de Nen Mantendo o título de Mestre Nen mais poderoso em seu auge Graças a suas habilidades em técnicas Nen do tipo em missão Netero criou o golpe Hyakushiki Keno Que pode ser usado tanto para defesa Quanto para ataques direcionados aos seus inimigos Essa habilidade consiste em Isaac Netero Invoca um Buda gigante que será facilmente manipulado por ele Os braços da estátua se mexem de acordo com os movimentos das mãos de Netero Mas elas precisam ficar juntas antes do ataque ser lançado Ou antes que o ataque se inicie Para que ele possa começar a sua oração A velocidade dos golpes leva menos de 0,1 segundo para serem concluídos São tão rápidos a ponto de parecer serem originários de outra dimensão Apesar de ser um Yance A habilidade Nen mais perigosa de Netero Baseia-se em pelo menos dois outros tipos de Nen Sendo elas a manipulação e a emissão ou conjuração Com a provável inclusão de transmutação também Pelo menos em sua técnica mais forte E o nome dessa habilidade é Mão Zero E o Netero só utiliza como último recurso Destinado a ser utilizado apenas quando ele não puder utilizar nenhuma das suas outras habilidades Netero primeiro reza com todo o coração Levantando apenas uma mão Então o Buda gigante aparece atrás do seu inimigo E o segura em suas palmas Então ele foca cada última gota de aura de Netero em sua boca Antes que ele possa disparar impiedosamente Com um enorme clarão de poder destrutivo incomparável Esse último ataque feriu Meryl em mais do que milhares de golpes das palmas que precederam Embora o dano também tenha sido só superficial Netero precisou de dias para preparar essa técnica Depois de executá-lo, ele envelheceu rapidamente como resultado de toda a sua aura ter sido completamente drenada Independentemente de como a estátua é criada A emissão provavelmente é usada para fazer com que ela apareça longe do próprio Netero Ou então no próprio feixe Netero também tinha uma excelente compreensão na sua fluência das condições de Nen Criando habilidades Nen que se encaixavam perfeitamente com as suas próprias habilidades A aura polida de Netero impressionou um caçador experiente como Morel Que comentou que o seu Ren lhe dava a impressão de ser perfurado por agulhas Zen listou a aura extremamente silenciosa de Netero como um de seus pontos mais poderosos ou mais fortes Pois é impossível ler seu próximo movimento a partir dela Netero também foi visto como mestre do outro Nen Seu hostil Ren é tão poderoso que fez com que Meruen, que conseguiu derrotar o presidente sem sofrer muito dano Sentir medo pela primeira vez em sua vida Uma versão muito mais suave também foi direcionada a Gonkilua antes do jogo de bola Quando ele projetou sua sede de sangue neles antes de correr entre eles quase que instantaneamente Esse show de Ren foi forte o suficiente para colocá-los no limite por um curto período de tempo Mudando completamente a atmosfera do local Gonfrix é um hunter e filho de Gingfrix Encontrar o seu pai era a sua motivação ou foi a sua motivação para se tornar um hunter Durante o arco das formigas quimera, ao formar um voto em uma condição de imensa angústia emocional Gonfrix foi capaz de convocar todo o poder que ele jamais terá Ou seu potencial final dentro daquele momento ali Crescendo até uma idade em que ele poderia derrotar Pitou Sua força física, habilidades Nen, produção de aura e reserva de aura aumentaram imensamente A ponto da guarda temer que ele pudesse representar um tipo de ameaça para o próprio Meruen Ao vê-lo, Kilo deduziu que normalmente levaria décadas de treinamento para atingir aquele nível de poder Enquanto nesse estado, o único chute Kodigon foi capaz de lançar a Pitou dezenas de metros no ar Fazendo ela cuspir sangue Enquanto contra um ataque de Netero, ela saiu ilesa Seu primeiro Jajunkin explodiu na Pitou na encosta de uma colina E o fez perder a consciência Embora mais alguns desses foram necessários para finalmente matá-la No entanto, o preço a pagar por esse pico de poder Ou o maior pico de poder que a gente já viu dentro de Hunter x Hunter Foi maior que o seu impulso Pitou adivinhou que essa habilidade só foi possível Porque um indivíduo extraordinariamente talentoso Voluntariamente jogou fora toda a sua predisposição e comprimiu a sua vida Prevendo que Gon nunca seria capaz de utilizar nem novamente no futuro Após a morte da guarda real, Gon voltou ao seu estado normal E entrou em coma logo depois Seu corpo logo começou a se decompor Exigindo suporte de vida constante E ele teria morrido se não fosse a intervenção de Nanika Apesar de fazer uma recuperação completa Gon permaneceu incapaz de ver sua aura ou de utilizá-la De acordo com seu pai, ele simplesmente voltou ao normal E deve se considerar sortudo por sair relativamente impune Saindo do medo de que Lua de que quanto mais aura Gon utilizasse naquele estado Mais dura seria a reação É possível que a transformação Além de privar Gon da habilidade de utilizar o nem Não requer sua morte em si, mas que raspa uma parte da sua vida útil proporcional A quantidade de poder que Gon utilizou enquanto transformado Mesmo assim, esse aqui pode ser considerado o maior pico de poder dentro da obra de Hunter x Hunter E o Gon poderia até estar em primeiro nessa lista Só não está, porque a gente tem uma habilidade do próximo concorrente Que é muito melhor que a dele E o Gon não conseguiria vencê-lo em uma batalha longa Meruenfa é a criatura mais poderosa da Rainha das Formigas Quimera Ele era conhecido como o Rei das Formigas Quimera e serviu como o principal antagonista do Arco das Quimera antes Sendo o personagem mais poderoso da obra segundo essa lista aqui Apesar de ser recém-nascido, Meruen é a Formiga Quimera mais poderosa, bem como a mais inteligente também Seu esmagador talento permite que ele analise e aprenda tudo de forma quase que instantânea E aperfeiçoe sua estratégia até chegar à perfeição Meruen também possui uma confiança inquebrável e bem colocada em si mesmo O que o impede de hesitar No entanto, o seu relacionamento com Kumugi e a sua luta com Netero levou ele a se questionar A força física de Meruen é extremamente alta Pois ele conseguiu usar apenas uma batida poderosa com a sua cauda Para matar várias outras Formigas Quimera facilmente Ele pôde se mover a uma velocidade extremamente rápida quando lutou contra Netero Ele facilmente pôde rasgar o seu braço esquerdo e a sua perna direita em um flash Se esquivando de inúmeros outros ataques ao mesmo tempo O que significa que ele poderia viajar à velocidade que se aproxima de Match 3 Uma de suas habilidades é a aura sínteses Na qual a sua capacidade inicial aumenta através do consumo Sua aura cresce toda vez que ele devora um usuário de Nen com a aura que sintetiza para o seu corpo Quando ele consumiu Yuppie e Puff, ele também obteve algumas das suas habilidades Hats A quantidade que ele precisa consumir do corpo de alguém para conseguir isso é desconhecida Mas parece que Meruen precisa absorver a grande maioria do corpo da pessoa para utilizar o seu Hats Já o Fóton de Meruen, ao combinar as suas habilidades herdadas de Puff e o seu próprio En Ele pode criar sua própria versão de mensagem espiritual Consiste em transformar sua aura em partículas microscópicas semelhantes a fótons E depois desdobrá-las com seu En em um flash Ou separar os fótons do seu corpo e espalhá-los num ambiente circundante Cada fóton mantém sua aura mesmo que esteja separado do corpo de Meruen Também permite que ele possa mudar a forma, a quantidade, a qualidade, as emoções e outras coisas com as quais os fótons interagem Portanto, essa habilidade provavelmente também implica na emissão e manipulação também Conforme afirmado por Elfin e Puff, ele pode detectar tudo, até mentiras A precisão das informações que ele pode reunir depende da quantidade de fótons direcionados ao objeto de interesse Também é mostrado brevemente que, imediatamente após a implantação dos fótons em um flash Meruen pode aparentemente se teletransportar para as proximidades de qualquer alvo de interesse dentro daquela região afetada No entanto, não está claro se é realmente uma parte da habilidade Ou se Meruen simplesmente alcança cobrindo distâncias extraordinárias instantaneamente Com a sua imensa força física Depois de absorver grande parte de Puff e Yupp, Meruen foi capaz de usar a habilidade de Yupp de se transformar Incluindo ganhar asas para poder voar Isso lhe permite voar a uma velocidade tão grande Que ele poderia cobrir a distância que Yupp e Puff levariam 15 minutos em apenas 5 minutos ou até menos Já o Rigid Blast foi adquirido após Meruen absorver Puff e Yupp também Com ele, Meruen é capaz de causar uma explosão de aura usando a sua raiva O poder desse ataque é suficiente para destruir uma rocha com o tamanho de uma montanha facilmente Para você que chegou até aqui, nós temos um extra Então já deixe aquele like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito E esse extra é a Lucas Oldique Porque mesmo que ela não tenha feitos em combate Ela é um dos usuários de Nen mais poderosos de toda a obra E por isso ela merece estar nessa lista aqui A Lucas Oldique é a quarta criança da família Oldique É dito ser uma criança incontrolável com a capacidade de conceder desejos Mas pode também causar um grande número de mortes brutais devido a essa capacidade anormal Ela é uma criança infantil e amável Embora tenha que ficar selada pois seus poderes são um enorme risco Por ser uma criança de família nobre, ela sempre teve mordomos para satisfazer seus pedidos Ao que passou a ser observada pelos seus próprios parentes Por possuir um poder incrivelmente perigoso Isso aí após alguns eventos ocorridos Onde após isso ela passou a ser trancafiada em um enorme quarto Que fica localizado no subsolo da mansão Assim não tendo contato com nenhum ser vivo Daí em diante ela passou a viver aprisionada no quarto Com diversos brinquedos para sua distração Seu próprio pai tomou essa decisão E deu as ordens para nenhum ser vivo se aproximar dela Pois seu poder é incontrolável e poderia causar a morte de inúmeras pessoas Sua habilidade pode ser considerada a mais ameaçadora da história A Luka possui um grandioso poder que não tem hora para aparecer Ela pode estar simplesmente brincando com alguém Quando involuntariamente essa força se manifesta Pois ela não tem controle sobre tal habilidade Quando Nanika começa a se manifestar A Luka faz pedidos aleatórios para alguma pessoa Caso tudo ocorra bem No final a pessoa poderá fazer um pedido E Nanika irá realizá-lo imediatamente Caso as coisas não deem certo A Luka irá assassinar a pessoa instantaneamente Claro que para funcionar tem algumas regras Regra número 1 Se a pessoa for morta por não realizar os desejos de Luka O nível de dificuldade dos pedidos da menina retornam para o nível 1 E esse é o melhor momento para que outra pessoa faça um pedido Regra número 2 A Luka faz exatamente 3 pedidos para a pessoa escolhida E caso ela recuse 3 deles A Luka mata ela junto de um ente querido ao mesmo tempo Se a pessoa concluir com sucesso os 3 pedidos Nanika se manifesta no corpo de Luka E realiza qualquer coisa que a pessoa quiser Ao desejo ser realizado Uma única pessoa tem que ter sucesso em concluir os 3 pedidos de Luka Caso não esteja feito assim O desejo não será realizado É importante lembrar que os pedidos de Luka Variam de acordo com o último desejo que Nanika realizou Caso tenha realizado algo bem grande Seus 3 pedidos também serão grandes Exemplo Pedir o coração de uma pessoa Isso aí é um pedido muito grande Regra número 3 A Luka não pode fazer pedidos se ela não souber o nome da pessoa Regra número 4 Nanika é boa em destruir Caso os 3 pedidos de Luka não sejam realizados Ela irá matar a pessoa que fracassou Juntamente de um ente querido Não importa se a pessoa não está por perto Ambas irão morrer instantaneamente ao mesmo tempo Nanika não é boa em consertar Se a pessoa conseguir concluir os 3 pedidos de Luka Terá direito a um desejo Se essa pessoa desejar curar alguém Nanika precisa tocar no indivíduo doente Para que o desejo seja realizado A Luka não faz nenhum pedido absurdo Após realizar esse feito Uma bela curiosidade é que essas regras Não se aplicam aqui lua Para finalizar nós temos um adendo Sobre Gon vs Meruen E por que o Meruen ficou na frente do Gon Mesmo ele estando no ápice do seu poder Apesar de Gon atingir o seu ápice Mesmo que Gon lutasse contra o Meruen Gon seria derrotado e provavelmente morto A lógica é bem simples Meruen evolui durante a batalha E não nos foi mostrado se ele tem um limitador Tipo o Saitama Que foi evoluindo à medida que a batalha foi acontecendo E foi ficando mais forte Já o Gon ficaria muito exausto Ao utilizar essa forma por durante muito tempo Em uma batalha muito longa E provavelmente desmaiaria Ou caso isso não acontecesse Ele provavelmente seria morto por Meruen Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo Já comenta aqui embaixo o que você achou desse top E comente o seu Já deixa aquele likezão também E se inscreve no canal se ainda não for inscrito Lembrando que essa aqui é a parte 2 do vídeo De 11 personagens mais fortes de Hunter x Hunter Segundo a minha opinião Se você ainda não assistiu a parte 1 Que tem os 5 primeiros Eu recomendo assistir Eu vou deixar aqui na tela final E aqui na descrição também E você pode assistir Eu me despeço por aqui Um abraço e valeu!